Três pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária por suspeitas de tentarem matar dois jovens num bar em Paredes. Os factos ocorreram no verão passado. O trio agora detido é suspeito de tentativa de homicídio num bar em Gandra, no Conselho de Paredes. Os arguidos têm 29, 26 e 17 anos de idade. Os factos ocorreram na madrugada do dia 13 de agosto do ano passado, quando dois jovens de 20 anos sofreram golpes na cabeça e no corpo por agressões violentas, mesmo após já estarem inanimados no chão. Recorde-se que este mesmo bar tinha sido palco de um homicídio três meses antes. A Polícia Judiciária informa em comunicado que dois dos detidos foram apanhados em flagrante delito por detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes. Exceto o detido mais novo, os restantes dois têm antecedentes criminais por detenção de arma proibida, roubo e condução sem habilitação legal. Os três detidos vão ser presentes ao juiz para aplicação das medidas de coação.